Ah fode fode vai Morde 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 no colo do pai Vai 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 O dedo tá demais, o dedo tá demais Pode no corde, pode no corde Pode, pode Pode, pode Pode ir no colo do pai Pode ir no colo do pai Vai, 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 vai Martinha pode pai Haha A óbita pode pai O dedo tu está demais O dedo tu Tá demais A empode pô 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 Pode pô Ai народe pode bô A de morde morde o da morde 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 no colo do pai Pode 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 Pode, 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 pode do polo do pai Pode, 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 pode do polo do pai Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?